Fala galera, eu sou o Marcelo Gamer e hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal e esse é o Maicon E o nome dele se chama Maicon Calma aí Minecraft Ele faz muita casa legal, muita porra do caralho Espera Gabbo, quer ver que eu não jogo mais? Tu não deixa nem o cara, não deixa nem galera? Eu tô bem especial Porque Tem uma surpresa E a surpresa É bem Empolgante Tá no meu mundo Vai lá nos amigos Fala galera, eu tô no meu mundo Não quero hoje não Mas é travado Ai, ai, eu consegui Ai, sai do... O que tá fazendo Isaac? Ali, tô chegando Você tá comendo a bolacha Isaac? Eu quero ver Segue nisso aqui que você não tem toalha Galera, hoje é um dia bem especial até Porque Não posso contar isso aqui pra vocês Mas depois eu conto Porque Se eu me irritar muito Não vou gostar de quem não vai Então, agora ele vai vir Vou pegar um arco e flecha Vou começar a atirar nesse bando Gostar de quem eu vou virar Ô, cara, tira aquele burila do carro Ô, Gabriel Virando, pô Se acertar E o enraia Ligeiro Virei super saiyajin Agora ele verá o que que fazerei com esse Enderman E eu matarei ele agora Porque eu estou virado em Super saiyajin Fecha a porta ali Ah, fecha a porta lá E agora Calma, pô E eu vou jogar contigo, pô Cadê? Cadê você? O que? Eu tinha Caraca Você também hita demais Eu vou virar aqui a pouco Super saiyajin blue E você não fica Eu também eu tinha Isso que acontece Quem diga O Super Marcelo Gamer Eu ia chocar lá em contigo Agora mesmo que eu não jogo Não, não Tinha toda a chance Agora Eu vou explodir tudo de raiva Viu Viu? Viu galera? Eu estou virado Super saiyajin E quem me diga Vai apanhar Feio Porque o Marcelo Gamer Nunca desiste Agora Me transleportarei Para me ciranga Oh, fica uma trans O Guna U nao Coisa O que ? Pra Prayer Etapa Mais 12 anos Manhã Minha Mais Mas Ai Se pasar Atriz Lo .... Eu Bee Super Eu O que é o Johnny? Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Toma, você não escondeu o meu pai. E a cora? O que? O que? Quem é a cora? A cora mítica. Os lindos não são. Fecha aí a porta. Eles vão ter que cortar tudo aqui. Eles vão cortar aqui no lado de casa. Fecha a porta. Super Saiyajun. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e se inscreve. Se gostaram muito desse vídeo. Porque é super saiyajun. Fui, galera. Agora eu vou jogar com a gente contigo. Vou jogar com a gente. Não vou jogar com a." 자, era na cara eu tô morrendo妳. Eu vou jogar com a gente. Foi quando ela vem rafa. Aí segundo dia. E aíeto nainals. Earthinha. Sabe que acontece o que ele virou. Você está aqui.